Salve, rapaziada! Tranquilidade? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo aí de Genshin Impact. Na verdade não é Genshin, né? É na verdade uma promoção aí, rapaziada, pra você poder comprar a Bença da Lua por R$2,30, R$2,50 se eu não me engano, não me lembro agora. Rapaziada, eu fiz o teste e comprei por R$2,50, mas assim, dá pra você usar em vários jogos, é até R$25. Eu acho que é um pouquinho mais, né? Porque a Bença da Lua, se eu não me engano, tá R$25,90. Deixa eu ver quanto que tá a Bença. R$25,90. Então eu acho que passa. Beleza, rapaziada? A única coisa é o quê? Essa promoção, eu acredito que seja só pra quem tem celular da Samsung. Infelizmente aí, pra quem tem Galaxy ou qualquer tipo de aparelho da Samsung, até porque a promoção é na loja da Galaxy Store, né? Então, pra quem foi sorteado aí com essa sorte aí, né? Olha aqui, ó, você vem aqui dentro da Galaxy, não liga porque eu tô usando aqui a tela dividida, beleza? Pra mostrar pra vocês. Você vem aqui dentro aqui, ó, da Galaxy Store, você vai ver que tem um cupom, beleza? Você clica aqui, ó, onde tem esse presente. Você vai ver aqui, ó, cupom do mês de janeiro, beleza? Eu tenho até aqui um outro cupom aqui, ó, que eu ganhei de 10% de desconto em qualquer compra acima de R$50. Aqui dentro, aqui, ó, rapaziada, você vai entrar aqui, beleza? E você vai clicar aqui, ó, pra emitir o cupom, beleza? Você vai emitir o cupom, ele vai ficar na sua conta. Aí, é... 90% até R$25,00, né? O melhor ainda, né, o que eu achei sensacional é que vai até março, então são três bênçãos aí garantidas aí, né? Como eu disse, é um monte de jogo. Pokémon, qualquer jogo que você joga aí, que tem alguma coisa que você queira comprar de até R$25,00, você pode tá utilizando aí esse cupom, beleza? Pega o celular de amigo, pega o celular de alguém aí e compra, entendeu? Na sua conta. Aqui, você pode ver aqui, né, eu achava que teria algum período de vencimento ou que o cupom iria encerrar, mas não, rapaziada. O cupom é válido do dia 1º até o dia 31, depois tem o de fevereiro e o de março, beleza? Então, aqui, ó, depois você entra, dá uma lida aqui nas orientações, na regulamentação. Aqui, você ativa o seu cupom, como eu disse, certo? O cupom já foi emitido, porque eu já usei o meu. Você vai clicar aqui, tipo, em cupom box. Aí, aqui, ele vai tá falando pra você, beleza? Depois que for emitido, você vem aqui no Genshin, clica aqui na sua loja e clica em comprar, beleza? Quer ver, ó? Só um minuto aí, deixa eu abrir aqui pra vocês poderem ver. Então, rapaziada, ó, quando você clica aqui em comprar, ó, já aparece. Aqui tá aparecendo o meu, de, aquele só de 10% que eu falei pra vocês. Mas, ele já vai aparecer aqui, eu até deixo aí o print pra vocês poderem ver certinho aí, que eu comprei por 2 e pouco, né, pra provar pra vocês. Como eu já usei, aqui já foi aplicado. Depois, você clica em comprar e tá feito já, rapaziada, beleza? Aqui você pode selecionar PIX, cartão de crédito, o que seja. E aqui você seleciona os seus cupons, né? Então, como eu disse pra vocês, eu já comprei. Eu vou colocar aqui agora pra vocês verem, né, o extrato, né? Pra não falar que eu tô fazendo algum fake, beleza? Só um minutinho aí, deixa eu pausar aqui. Então, aqui, ó, rapaziada, como você pode ver aqui o comprovante, ó, paguei 2,59, beleza? 90% de desconto. Aqui tá, ó, é, quando você faz, eu fiz pelo PIX mesmo, né, pagamento Brasil aqui, ó, eletrônicos, que é o nome da, da, de quem recebeu, né? Aqui tá todas as informações de quem eu comprei, a chave PIX, beleza? Então, assim, se você tem aí, é, essa, essa, a Galaxy Store no seu celular, né? Se você tem aí, é, de algum conhecido, utiliza, pô, tá 2,59. A benção da lua tá muito barata, beleza? Aproveita e compra aí, ó, você vai ganhar 90 gemas diário e 300 cristais. Eu acho que eu tô aqui com meus 300 cristais, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tô com meus 300. E aproveita essa promoção aí, beleza? Tô deixando pra vocês aí esse vídeo aí, mas como pra ajudar, né? Porque 25 reais é complicado, mas por 2,50 tá muito barato, beleza? Então, rapaziada, vai deixando seu like aí, compartilha o vídeo com seus amigos aí. Tamo junto, é nóis, um abraço e fui!